Fala povo! Vamos aqui ao meu DevBlog e vou falar sobre o meu shader Toon. Como vocês podem ver, tenho aqui uma pasta chamada CurvasFilter, que é um plugin que eu tive que criar justamente para trabalhar com o meu shader, porque achei mais prático eu fazer um plugin que gera um filtro de curvas do que ter que ficar importando imagens no editor eternamente. Aqui uma tecla para pegar o Depth Field. Vou usar a profundidade para gerar as linhas. Como eu joguei o plugin dentro da pasta, logo ele reconhece. É só ativar. Habilitou aqui para mim, filtro de curvas. É isso aqui. O preview não está funcionando, eu não consegui resolver isso porque... Mas também não me interessa muito isso. Como é um negócio que eu estou fazendo mais para o meu desenvolvimento. Mesmo assim, talvez eu suba na Godot mesmo assim. Eu criei um scriptzinho aqui na raiz. Vamos lá no Copecular. Ativar... 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 At Tá tudo com o nome tudo zoado, porque esse aqui é o meu arquivo de teste. Get surface material. Só tem um surface aqui. Shader parent. E no caso, o shader ainda não tem o parâmetro. Como está no meu método read, ele não vai executar de imediato. Esse aqui é o shader. Vou usar esse aqui é o material. Esse aqui já é o shader. E aí não tem esse parâmetro. Nem preciso definir o hint albedo aqui. Pra garantir que tudo vai funcionar ok. Vou dar uma reiniciada aqui. Ah, desculpe. O importante é esse aqui também. Isso aqui vai fazer com que esse script rode no editor em tempo de execução. Salvo. Agora, pra ativar o read de novo, eu tenho que sair pra lista de projeto. Procurar ele outra vez. Eu espero que esteja funcionando. Pra visualizar ele, eu preciso que ele... Provisar aqui... Inicializei aqui. A textura é carregada. Mas é isso aqui, ele vai estar funcionando. Vai não estar. O que que nós... Como é que é o processo aqui? Vou criar um flute. Isso aqui é uma rampa, né? Tipo... Aquele... No Blender vocês tem essa ferramenta. Vou colar uma foto aqui pra vocês verem. O que eu faço aqui? Aqui eu não tenho necessidade. Vec2. Ela é uma textura de 256 por 1, ou seja, tem um flute inteiro quase. Ou posso mais pra frente testar com 512, mas 256 geralmente é um flute básico. Aí eu pego o nosso depth. Que vai de 0 a 1. Ou posição 0. 0. Com isso, eu espero ter um aprimoramento no meu shader. Essa textura aqui Ela representa O depth buffer Isso aqui é como se estivesse fazendo um tratamento de curvas Dentro dessa imagem Vinda do depth buffer Essa outra foto que eu estou mostrando aqui Agora É um dos primeiros testes que eu fiz Que apresentou um problema Porque eu estava usando o escalonamento mais simples aqui Agora Esse método Ele já me permite fazer Um sistema de escalonamento muito mais preciso E posso focar em pequenos detalhes Da curva Com isso eu gero um Sobel Filter E esse Sobel Filter vai ser usado Para gerar as arestas Inclusive de arestas geradas pelas texturas Do Normal Map Obrigado por assistir Obrigado por assistir